Ideal para a prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O estádio José Alvalade é uma arena digna de uma capital. E fica aqui perto do Aeroporto Internacional de Lisboa. O público fica em pé para ouvir o hino de Portugal. Música 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 Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram na perda, estão obstinados e perseguiram tanto os recordes e os sonhos como ele, o gajo Cristiano Ronaldo. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. Começam as emoções deste jogo. Música Otávio Chegou e cortou. Mandou a bola para o ataque. E está armado contra-ataque. Rubem Neves Fez o lançamento para frente. Lá vem ele de novo. Eduardo Silva Recebe Ronaldo Mandou um balão lá para frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Botou para correr. É tiro de meta, meus amigos. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele avança, ninguém segura. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Vem o passe. A metida de bola. Olha ela lá. Bem-vindo para o meio da área. Que beleza. Que jogada mal feita. A batida. Defesa fantástica. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Jogou a bola lá para frente. Bruno Fernandes. Opa, é falta dele. Guerreiro. Bernardo Silva. Tentou o passe. Opa, que beleza. Chocou para longe. Tirou o perigo da Liga. É lateral. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Está brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. Com um craque não se brinca. Por enquanto está dando sorte essa marcação em cima dele. A batida. Gol. Ele não perdoa. É ótimo ir para o vestiário. Tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se fosse possível achar um buraco para fazer um belo lance. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Está terminado o primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Finalmente, eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Bernardo Silva tentou a mentira de bola. O time pressionou nos últimos minutos e abriu o placar. Ronaldo procurou alguém ali na frente. Saiu a bola. Vai ter gente nova entrando em campo. Vai tentar abatruno o Fernandes. Ele chegou por ali para limpar o lance. Lançamento por entre a defesa. Olha a bomba. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Vai meter para o gol. E agora, o que é que eu choco? Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Esse é o espírito do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. E eles conseguem ampliar a vantagem. Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode. Vem a batida! Como é que ele perdeu essa? A pressão da desvantagem de dois gols deve estar atrapalhando o time. Perdeu uma grande chance para diminuir o placar. Bernardo Silva recebe o Ronaldo. Uma, bom chute. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Um golaço sem chances de defesa. Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava o bravo, onde estava a bola. A namorada foi um golaço. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3x0. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Olha a batida! A batida! Gol! O jogo está definido. Ele não perdou. Vamos goleando. É outra lição de contra-goro. Marcação obsessiva. Lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. É um massacre em campo. Newton está numa fase, diria um grande amigo. Está encerrada a partida. Hoje eles deram um verdadeiro show. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei muito se a fase é melhor do que a de fora, mas os dias foram sensacionais. Sensacionais. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto